Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Feliz de estar aqui com vocês novamente. E hoje eu vou ensinar para vocês a pintar uva verde. Eu acho que fica bem bonita e não vamos enrolar muito a aula. Acaba sendo uma aula um pouco mais demorada porque a gente vai fazer uma pintura semi-realista. Então, aqui eu já comecei esse trabalho, que é para vocês terem ideia. Então, eu fiz um trabalho aqui primeiro com estêncil e aí eu pintei o cacho da uva e tem uma orquídea aqui que nós vamos pintar depois também. E eu vou fazer com vocês hoje esse cacho de uva aqui. E vou dar um toque para vocês a respeito desse trabalho com estêncil. Eu gosto de fazer uns ajustes nele. Esse aqui eu já fiz. Tá vendo? Eu dei uma escurecida em alguns pontos. Esse aqui ainda não. Então, eu vou fazer junto com vocês. Eu espero que a posição da câmera esteja boa, né? Para vocês conseguirem ver bem a aula. Então, vamos começar. Aqui no estêncil, eu não fiz muita coisa não, mas eu gosto de dar uma realçada. Então, aonde tem as as folhinhas aqui, eu dou uma escurecidinha aqui. Eu usei um rosa, o rosa chá, para poder fazer esse estêncil aqui. E agora eu estou vindo com o púrpura, para dar uma profundidade aqui nas pétalas. Eu acho que dá uma realçada. Muita gente usa o estêncil e não dá nenhum retoque, nada. Eu acho que alguns ficam bem legais. E aí eu vou fazendo isso em todas as pétalas. Onde eu achar que... Que precisa de um pouquinho de profundidade, eu vou colocando um pouquinho mais de cor. Ok? E é isso. Esse aqui eu já fiz nele. E vamos começar logo a aula da uva? Vamos direto ao assunto, né? Então, vamos lá. Para essa uva, eu usei o amarelo-limão, o verde-oliva, o verde-maçã, o rosa e o branco. E um pouquinho depois, para a profundidade, do verde-pântano. Tá? Então, vamos começar? Ah, uvas são bem fáceis de pintar. Eu gosto bastante, né? Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal, que vai aparecer no card aqui para vocês, onde eu dou uma dica de como a gente não se perder na hora de pintar as uvas. Porque se a gente pinta tudo, a gente depois não sabe. Muita gente tem dificuldade de encontrar onde está cada uva. Eu vou repetir aqui, mas se vocês quiserem, dá uma olhadinha no vídeo lá. Eu uso o branco, com um pouquinho de diluente. E antes de começar o trabalho, eu pego esse branco bem ralinho, e vou passando em todas as uvas. Depois que ele seca, essa aqui já está seca, eu já fiz isso, vocês vão ver o efeito que dá. A gente não se perde, tá bom? Então, vamos lá começar. Eu vou começar por essa uva aqui de baixo, mas pode começar por onde vocês acharem melhor. O amarelo-limão. O verde-pistache. E o verde-oliva. Vamos deixar aberto aqui o verde-maçã. Primeiro, eu uso o amarelo. Com o verde-pistache. E aí, as uvas, pra quem já pinta, né? Sabe que a gente tem que depois dar uma escurecida nas que estão por baixo, pra poder fazer a marcação com luz e sombra do que vem por cima e o que vem por baixo. Então, vou passando o amarelo, passo aqui novamente. Eu já venho colocando, eu uso o amarelo-limão aqui como luz. E eu já venho colocando ele em algumas. E vou trabalhando. Olha. Notem que aonde eu passei a tinta branca... Olha, eu acho que vocês estão conseguindo ver. Não esconde a marca da uva. Então, eu gosto bem de usar essa técnica porque... Eu, sinceramente, eu me perco. Se eu for pintar tudo, colocar cor em tudo, depois eu acabo me perdendo. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, eu vou passando o verde-pistache. Junto com o amarelo. Limão. E aí, a gente vai trabalhando as uvinhas. Eu vou fazer aqui primeiro com vocês, nessas aqui que eu já fiz, os detalhes. Então, eu volto novamente com o amarelo-limão. Dou uma clareada novamente, aonde eu quero que fique a luz um pouco mais intensa. O trabalho de pintura é um trabalho de paciência. Se vocês ouvirem o miadinho, é a minha gata que está aqui do lado pedindo comida. Tomara que ela não pule aqui em cima do trabalho. Então, depois que eu passei o amarelo-limão aqui, eu posso vir com um pouquinho do branco também. E aí, o branco já não vai entrar mais tão forte, né? Porque nós vamos dar uma misturada aqui no amarelo-limão pra intensificar a luz. No caso aqui, a minha luz tá vindo desse lado. Então, eu vou colocar todas as luzes de um lado só. Não dá pra gente colocar uma de cada lado. Depois que eu coloquei a luz, intensifiquei a luz, deixa eu só pegar um outro pincel aqui, menor. Eu vou vir com um pincelzinho menor e vou começar a fazer as marcações da sombra, da profundidade. Então, se essa uvinha aqui tá por baixo, eu vou escurecer ela aqui, mas sempre seguindo também o movimento, tá? Da uva, olha. A uva é redondinha, então, nós vamos puxando arredondado. Essa aqui tá por cima e essa aqui tá por cima dessa. Então, eu vou escurecer aqui com verde oliva e eu já posso puxar, olha, esse verde oliva até aqui, porque todas as outras estão por baixo dessa. Olha, veja que o movimento aqui eu faço arredondado, porque pra dar o efeito de redondo mesmo. Se a gente puxa reto, não vai dar movimento que a gente quer na fruta. Aqui eu vou escurecer também um pouquinho aqui com verde oliva, porque tá aqui pra baixo. E aí, a gente vai trabalhando assim, luz e sombra pra poder dar o efeito das uvas. Olha, eu limpei o meu pincel e agora eu vou vir com um pouquinho do verde maçã. Eu gosto de colocar o verde maçã. Poucas pessoas que pintam a uva verde usam o verde maçã. Elas acabam se mantendo mais no verde musgo e no verde pistache, desculpa. Mas, se você olhar bem pras uvas, elas têm um tom mais esverdeadinho, não é tão mortinho. Aqui, nas laterais, eu vou colocar a tinta de um lado só do pincel e vou fazer toda a beirada dela, olha, novamente com o amarelo limão pra uva ficar bem certinha. Pra ela ficar bem redondinha. Então, agora a gente vem marcando as extremidades. Depois, todas essas uvas, eu ainda vou retocar. Quando o trabalho seca, pessoal, lembrem sempre, o tecido, ele puxa a tinta. Então, quando o trabalho seca, a gente sempre vai vir dando um retoque nas cores. A gente pode chamar como se fosse uma maquiagem, né? A gente vai vir retocando a maquiagem. Tá bom? Então, vamos fazendo isso em todas. Olha, vou colocar o amarelo aqui. Pode ser o verde maçã também. Junto com o amarelo. O verde maçã eu ponho bem pouquinho, tá? E aí, eu vou observando onde eu quero que fique um pouco mais verdinha, onde que eu quero que fique um pouco mais escura. E eu vou trabalhar todas elas dessa forma. Vou seguir aqui pra cima. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo visualizar bem. Amarelo. já coloco em algumas. Não dá pra colocar em todas porque se secar depois a gente não consegue o efeito que a gente quer. Então, a uva tem que ir trabalhando assim de pouquinho em pouquinho. vou pegar um pouquinho do branco aqui, ó. Aqui eu errei, eu venho com verde pistache em vez do amarelo limão. Então, eu vou dar uma clareada aqui que eu quero essa beiradinha aqui mais clara. a gente sempre no trabalho quando a gente erra alguma coisa tem sempre um jeitinho de arrumar. Tem também um vídeo meu aqui no canal que fala também sobre como arrumar coisas que a gente erra. Aqui eu vou vir com branco um pouquinho nessa aqui. e vamos trabalhando com muito carinho observando. Se vocês quiserem eu costumo pegar fotos na internet e observando de frutas. Se eu vou pintar uva verde eu pego foto de uva verde um cacho de uva verde e vou observando como está a foto vou tentando reproduzir. Claro que assim algumas pessoas conseguem fazer de uma forma mais realista e outras nem tanto dependendo da fruta a gente não consegue muito a gente tenta fazer o mais próximo que a gente consegue do realismo. quanto mais detalhe a gente colocar na pintura mais realista ela vai ficar. olha então observem eu vou passando o verde e as minhas uvas continuam marcadas tá vendo por causa daquele branquinho que eu coloquei antes de começar o trabalho mas ele tem que estar seco tá pessoal depois que passa o branquinho tem que esperar um pouquinho para ele secar para a gente começar a pintar eu acho que é uma fruta que dá vida eu escolhi a fruta a uva verde por causa das cores que eu vou usar nesse trabalho aqui né eu já usei o rosa aqui porque essa orquídea eu pretendo pintar ela rosa então eu falo eu pretendo porque nada comigo é muito definitivo é eu acho que eu já falei aqui no outro vídeo eu começo às vezes eu tenho uma ideia das cores que eu quero usar o que eu quero fazer mas no meio do caminho às vezes eu mudo de ideia então aqui já estamos chegando aqui no finalzinho lembrando que sempre que a gente quiser fazer a beirada a tinta é de um lado só do pincel e aí a gente vira a parte da tinta para onde a gente quer que ela demarque que seja o limite da pintura essa aqui eu vou fazer ela quase toda amarelinha e vamos trabalhando né devagar sem pressa hoje talvez eu não consiga fazer com vocês a orquídea mas eu vou gravar uma outra aula e a gente volta no próximo vídeo com a pintura dessa orquídea olha percebam eu estou reforçando novamente a luz eu posso fazer isso desde aqui de baixo né porque o tecido vai puxar a tinta então a gente vai colocando novamente o que o tecido absorveu aqui falta um verdinho e agora que já tá quase tudo preenchido a gente acaba aqui aqui é uma folha a folha da uva que vai entrar aqui por cima então aqui eu vou manter verde mas eu vou escurecer esse verde aqui depois porque vai ficar por baixo dessa folha e tem um vídeo aqui no canal também onde eu ensino a folha lá da uva não lembro que agora eu já falei tem a folha da uva é uma das formas de pintar a folha da uva a pintura ela deve ser criativa né a gente não deve se ater muito a algumas formas né hoje eu optei em pintar uma uva mais próxima do natural mas eu podia ter feito uma uva aqui mais artificial a folha ela dá pra criar eu gosto muito de folhas aonde eu uso cerâmica o caramelo parecia um pouquinho com terra uma folha queimada então olha observa agora eu tô colocando um pouquinho do branco espalho pra dar uma clareadinha mais aqui nesse amarelo limão e pessoal a pintura é observar então vamos lá vou pegar um pincel menor e vamos começar a fazer a profundidade então vocês vão observando né aonde precisa da sombra olha todas as que estão por baixo nessa aqui eu posso vir até aqui ó já com a profundidade porque todas essas estão por baixo dessa aqui então elas precisam escurecer e aí a gente vai colocando a sombra a gente vai observando aonde precisa mais sombra aqui tá por baixo de tudo né ela é um pouquinho mais escura do que as outras e aí a gente vai olhando um detalhe aqui um detalhe ali olha aqui também eu vou escurecer bom e aqui eu vou fazer o movimento arredondado ó pro meio pro lado essa aqui também vou escurecer porque também está por baixo eu tenho um pratinho ali onde eu vou limpando o excesso de tinta essa aqui essas duas no caso aqui nós podemos definir qual que vai estar por baixo e qual que vai estar por cima então eu vou colocar essa aqui por baixo tá mas eu poderia colocar essa também o cacho de uva ele não é muito certinho em algumas partes dele então vai escurecer aqui essa aqui que está totalmente por baixo eu vou escurecer um pouquinho mais vou puxar um pouquinho mais até o meio dela aqui que vai ficar uma uva escondidinha aqui eu vou deixar bem escuro aqui a gente nem vai precisar fazer muita coisa nessa parte essa por baixo aqui também a mesma coisa uma escondidinha aqui embaixo da folha e assim a gente vai escurecendo clareando depois que seca a gente volta novamente dando os retoques escurecendo colocando luz novamente eu vou olhando vou observando aonde preciso que escureça mais olha essa aqui ela está bem embaixo agora já secou um pouquinho dá para escurecer um pouquinho mais os pedacinhos de tinta aqui olha como fica bonito aqui também olha tem uma escondidinha aqui vamos escurecer e vamos trabalhar na sombra olha aqui eu sempre puxo um pouquinho para a lateral para dar forma para a uva olha eu gosto de fazer esse movimento aqui que eu vou dar formato de redondo vai intensificar né como eu vou falar o gordinho da uva ela vai ficar mais gordinha quando a gente faz esse movimento a gente levanta essa parte aqui central vou vim de novo com amarelo limão agora pessoal é só ir retocando a gosto vou usar um pouquinho do verde maçã em algumas delas agora olha vou pôr um pouquinho nessa nessa aqui as que estão mais por cima eu gosto de colocar o verde maçã para elas parecerem mais clarinhas que é onde está batendo mais luz olha aqui nessa essa beiradinha e vamos olhando o trabalho pessoal se vocês estão gostando da aula não esqueça de deixar um joinha né para mim saber que vocês estão gostando dos vídeos do canal porque dá trabalho né a gente parar gravar para vocês e é importante eu ter um retorno saber se vocês estão gostando é deixem nos comentários se pode mudar alguma coisa o que pode melhorar né quanto ao tempo de vídeo é difícil a gente reduzir para uma aula muito curta porque eu preciso passar os detalhes para vocês mas a gente vai tentando fazer o mais rápido possível porque às vezes fica chato né a gente quer aprender rápido eu pelo menos eu gosto de aprender rápido olha já usei na profundidade o verde oliva isso aqui depois que secar eu vou vir de novo ele vai dar um efeito de um pouquinho mais mas por enquanto para vocês terem uma noção melhor eu já vou vir aqui com o verde pântano e o verde pântano olha é bem pouquinho olha um pouquinho mesmo limpo aqui e eu vou vir nessas que estão mais por baixo de todas eu dou uma escurecidinha leve aqui nos meinhos olha todos esses meinhos aqui eu venho com verde pântano dependendo do cacho que a gente está trabalhando vale colocar até um pouquinho do preto aqui talvez eu use o preto para ficar bem escurinho e é bem pouquinho do verde pântano olha porque senão a gente vai tirar as outras cores e não é essa a ideia eu quero dar uma profundidade mas sem tirar o verde musgo né que é o predominante aqui olha essa aqui a gente vai escurecer bem aqui e vamos lá vamos trabalhando a sombra para dar o efeito que a gente quer de profundidade e Amém. Pronto, já estou satisfeita com o verde pântano. Então, vou voltar novamente com o verde oliva em alguns lugares, pra tirar a marcação. A ideia não é ficar marcado demais. Então, eu venho com uma cor um pouquinho mais clara, no caso aqui o verde oliva. E vou em alguns locais aqui que eu acho que ficou muito marcado, e é bem pouquinho também, tá? Eu vou passando o verde oliva por cima, pra poder desanuviar essa marca. Venho com o verde, desculpa, venho com o amarelo, limão, em todas elas, e vou fazer o contorno. Em todas elas, tá? Que agora a gente vai vir com a parte do acabamento das uvas. Então, eu gosto sempre de deixar um excesso. Eu coloco a tinta no pincel, de um lado só, e eu vou passando nas beiradinhas. Vamos lá, e vamos fazer em todas elas também. Vamos lá, e vamos lá. Terminamos essa parte. E o que que nós vamos fazer agora? Eu vou voltar aqui, um pouquinho de branco, bem pouquinho. E eu vou dar um retoque. Vou intensificar a luz em alguns pontos. Então, eu vou colocar agora a luz aqui, como se fosse uma vírgulazinha em alguns pontos. Procurem, lembrem que tem que manter mais ou menos um lado, né? Da onde a luz tá vindo. Aqui. Algumas a gente coloca mais na pontinha. Outra a gente coloca mais no meio. Não tem lugar certo. Observem. Vocês podem pegar a foto, como eu falei na internet, e vocês podem observar que a luz, quando ela reflete, ela não vai refletir em um único ponto. Então, às vezes é mais na beirada, às vezes é em dois locais, em uma única uva. E aí, vocês vão colocando a luz. Aqui, eu venho agora com rosa. Rosa, rosa. E em alguns lugares dessas uvinhas, com bem pouquinho rosa também. Eu peguei pouquinho e ainda limpei. Eu vou colocar um pouquinho do rosa. Porque vocês já viram, a uva verde, ela tem algumas que ela tem os pontos rosadinhos. Não coloquem todas, porque isso não é padrão. Não quer dizer que todas elas vão ter o rosado. Olha, vocês podem observar nessa aqui, que eu já fiz. Olha, eu coloquei só em algumas. E é isso, pessoal. Olha, já estamos chegando quase no final. Me falem aí, o que vocês estão achando. Não esqueçam de curtir. De dar o joinha, de deixar um comentário. Se inscrever no canal. Agora, temos também as mandalas. Já tem uma aula de mandala aí. Que é o Mensageiro dos Ventos. Quem não conhece, quem ainda não viu, pode ir lá dar uma olhadinha. Mandala é um trabalho muito gostoso da gente fazer também. Tá? Então, fiquem convidados a olhar, a conhecer os outros vídeos que já estão aí no canal. Olha agora. Agora, essa uvinha, ela tem um pontinho. Eu pego o pincel fininho. O verde oliva. E do som, que é a bundinha da uva, né? Ela tem em todas elas. Vamos colocar isso em todas. Definam. Uma posição. Aqui, nessa parte aqui. Que tá mais escura. Eu posso vir também com o filetinho aqui. delimitar mais a minha uva aqui. Separar como se eu tivesse em duas. E aí, o que eu falei? Vocês vão observando. O que que dá pra melhorar no trabalho. Mas o básico da uva é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui na próxima aula. Na próxima aula, eu vou fazer a folha da uva. Eu já vou trazer ela pronta. Porque já tem aula aqui no canal, a forma de pintar. Talvez eu mude somente as cores que eu vou usar nessa folha. Tá certo? Mas a forma de pintar é a mesma. Eu vou trazer a orquídea pra vocês. E, então, lembrando, pessoal. Depois que esse trabalho secar. Que essa uva secar. Vocês voltem novamente. E vamos retocando. A profundidade e a luz. Que aí ela vai ficar com o mesmo efeito dessa aqui. Que já tá pronta. Essa aqui, eu já vim e já dei o retoque depois dela seca. Ok? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Obrigado.